E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom de desconto da Dizarme. Cupom de desconto para aproveitarem as promoções aqui no site da Dizarme. Vão ter vários cupons de desconto na descrição do vídeo e eu vou estar falando para vocês o passo a passo para utilizar aqui no site. Caso você nunca tenha usado cupom de desconto no site, ou nunca tenha comprado produtos diretamente no site, vou estar mostrando o passo a passo para você poder aproveitar. Para quem não conhece a Dizarme, é uma super marca que vende produtos com muita qualidade, é uma marca muito renomada. Então aqui você tem a oportunidade de comprar esses produtos com cupom de desconto. Vão ter vários cupons de desconto na descrição do vídeo e que para funcionar eles funcionam entrando no link da descrição, porque é o link da descrição que ativa o cupom. Então não se esqueça de entrar para o link da descrição do vídeo. E aí eu vou estar falando para vocês o passo a passo, exemplificando um cupom de desconto para vocês poderem aproveitar e depois repetir o passo a passo que é o mesmo com todos os outros cupons, tá? Então vou fazer dessa forma, faço entendimento para todo mundo e vou aproveitar para mostrar para vocês como que funciona aqui o site e como que são as promoções que vocês poderiam aproveitar não só o cupom de desconto, mas também desconto e promoção para economizarem cada vez mais aqui no site. Lembrem-se que o passo a passo é o mesmo e tudo consiste em entrar no link da descrição do vídeo. Não adianta usar o cupom de desconto, se não entrar no link da descrição do vídeo, que é o link que ativa o cupom e cada cupom tem um link específico para você poder utilizar ele, tá? Então não se esqueça de estar no link da descrição do vídeo. E também, já queria dar o recado que se você gosta de cupom de desconto, promoção, formas de ganhar e de economizar dinheiro, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, cupom de desconto de loja como Shopping, Amazon, lojas de roupas também, aplicativos de delivery como iFood, Uber Eats, Rappi. Então se você quer economizar muito com diversos cupons de desconto, formas de economizar e ganhar dinheiro, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. E caso você não usa o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. E lá você também tem acesso a diversas promoções para poder aproveitar muito em vários sites. Então é isso, estou aqui na página inicial da Desarmes. Para que aqui na própria página inicial tenha as novidades para você estar aproveitando. Então eles já colocam aqui tanto da coleção feminina quanto da coleção masculina. Se você já queira filtrar, você pode filtrar aqui em cima por novidades, por feminino, por masculino, por jeans. E aqui a parte de seia, que daqui a pouco eu vou falar para vocês como que funciona. Se você descer, tem os mais buscados, que são subfiltros que você já pode encontrar para estar vendo produtos específicos. Como por exemplo, t-shirts, camisas, calças jeans, vestidos, moletons. Para você já estar filtrando aqui e aproveitando muito. Se descer mais, vai ter o preview da nova coleção. E aqui você já pode ir para o shopping feminino ou o shopping masculino para poder já ver as suas preferências. Se descer, eles também vão aparecer esses filtros da Desarmes, o seio que eu já vou falar para vocês. E a coleção masculina, caso você já queira ir para os produtos masculinos. Então, vou voltar lá em cima para falar do seio para vocês, que funciona como uma página que é um outlet da Desarmes dentro do próprio site da Desarmes. Então todos os produtos dessa página, eles estão com muito desconto e muita promoção. E fica muito fácil para você aproveitar. Então pode ver aqui que tem blusão com decote V, calça jogger, vários produtos na promoção com muito desconto. 29, 28, 31%, 33%, tá? Então você pode aproveitar muitas promoções. Tem 1.277 produtos que estão na promoção. 1.277 produtos que estão saindo com super desconto para você poder aproveitar aqui no site da Desarmes. Então você pode vir aqui nessa própria página, que mesmo sem cupom, você consegue aproveitar muitos descontos. Então clica aí no link da descrição do vídeo para poder estar aproveitando essas promoções aqui no site da Desarmes. Que o próprio site oferece para vocês essa super promoção, que é uma outlet dentro do próprio site. E aqui em cima você pode filtrar por tipo, por cor, por tamanho, por departamento, por gênero, por modelagem, por tecido. E aqui você pode filtrar por preço. E caso você queira voltar, é só arrastar aqui de novo para poder carregar para todos os produtos. Muito simples de poder acessar essa página do seio. Então não se esqueçam de entrar aqui para ter acesso a muitas promoções. Voltei aqui na página inicial da Desarmes, então. Está aqui no folder inicial, como vocês podem ver. Eles estão fazendo aqui a promoção do seio que eu mostrei para vocês, que é até 60% off na coleção Outono e Inverno. Tem o preview do Verão 21, então com essas roupas que vão estar rolando para o verão, eles já deixam um preview para você aqui poder aproveitar essa coleção. E caso você já queira comprar os produtos de verão, você também tem essa oportunidade aqui no site da Desarmes, para você já começar o verão, preparado para ter acesso a várias promoções. E agora vamos lá para o tutorial para utilizar o cupom de desconto aqui no site. Para utilizar o cupom, eu vou escolher alguma dessas subcategorias para vocês poderem ver. Lembrem que o Passa Passa é o mesmo, ele sempre começa ficando no link da descrição do vídeo. Vou clicar aqui em vestidos, porque o link da descrição do vídeo me levou para aquela página que me trouxe para esse subfiltro, em que eu posso estar escolhendo um vestido. Podem ver que ele filtra para mim sozinho aqui, feminino e vestidos, para eu poder aproveitar. Então tem várias opções de vestidos, vou escolher esse daqui, que é R$359, que é o mais caro. Para vocês verem como o cupom de desconto funciona para te ajudar em produtos que não estão na promoção. Então caso você queira esse vestido aqui, que ele está sendo mais caro que os outros, mas você quer pagar mais barato nele, mais barato do que esse rosa, mais barato do que esse preto, é só utilizando o cupom de desconto. Então eu vou clicar aqui, vai me trazer para a página do produto. Na página do produto vai mostrar mais fotos, tá? Para você ver mais sobre o vestido, mas de perto, outras poses da modelo. Aqui tem a descrição do vestido, vai falar um pouco mais sobre ele. O país, o fabricante e a mercadoria, tá? Você pode já estar calculando o seu CEP aqui, vai ver qual o valor do frete. Vou clicar aqui para colocar um frete só para simular para vocês. E ele é entregue em 7 dias úteis e a entrega seria grátis. Caso você queira troca as devoluções, é só você clicar aqui, que ele vai abrir para você como você pode trocar, se você se arrepender em caso de defeito. E você pode ver disponibilidade nas lojas. Então você escolhe um tamanho, vou escolher o M, por exemplo. Clicar em buscar e você pode ver se o produto está disponível para retirado na loja ou só para entrega normal, tá? Eu vou escolher aqui um tamanho, vou escolher o P e vou adicionar a minha sacola. E aqui já aparece a sua sacola, caso você queira finalizar a compra daqui também, ou você pode clicar em continuar comprando. Eu já ganhei o frete grátis pelo valor do pedido, então eu vim aqui em ver sacola para poder estar finalizando a minha compra para vocês. Cheguei aqui então, o produto está aparecendo aqui, o frete está falando que ele chegaria em 7 dias com o frete grátis, então o total do meu produto está sendo por 359. E é agora que você coloca o cupom desconto. Mas antes, quero falar para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem like aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, tem um canal que fala cupom desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Mas se você gosta de fazer compra na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Também não se esqueça de comentar de quais lojas que querem cupom desconto, para a gente sempre trazer os melhores vídeos para vocês. Agora que eu já dei essa dica para vocês, para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada, vamos lá para cupom desconto. Antes de continuar, só queria dar esse aviso que no site eles acendem diversas formas de pagamento, diversas bandeiras de cartão e também o boleto. E caso você queira saber como parcelar boleto, tem um vídeo aqui que a gente fala como parcelar boleto pelo PicPay. Mas enfim, agora que eu já falei essas dicas, vamos lá para o cupom de desconto aqui no site da Desarme. E o cupom desconto é aqui em cupom e o código bem-vindo20, clica aqui em ok e pronto, 71 reais de desconto no meu produto. Então o vestido de R$359,00 está saindo por R$287,00 com frete grátis. Então aquele vestido que era o mais caro da página está saindo por mais barato do que vários outros que estavam lá em opção. Então é isso, caso o vestido que você quer, a roupa, a calça, a camisa, o moletom, não esteja na promoção, utilize os cupom desconto que estão aqui na descrição do vídeo. E também não se esqueçam de conferir a página de seio para ter acesso a várias promoções. E também não se esqueçam de conferir a página de seio para ter acesso a várias promoções.